Ai, as mãos trazendo o mar Um tempo que não trouxe O sol manhã O azul de navegar Corria entre flores Ardou de minhas dores Ardou manhã Você que o sol não trouxe Soubesse prece Prece eu faria Tivesse amor Eu partiria Não vou nem se ficar O vento foi O sol ficou Manhã surgiu A luz guardou você Em meu olhar Soubesse prece Prece eu faria Tivesse amor Eu partiria Não vou nem se ficar Não vou nem se ficar O vento foi O sol ficou Manhã surgiu A luz guardou você Em meu olhar Fazer amor Eu partirá Eu acho que É um pé E não vou nem se ficar Vamos lá Legenda Adriana Zanotto